O novo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, recebeu nesta quarta-feira o cargo de Ila Goltify, que desde 2016 estava à frente da instituição. O novo presidente do Banco Central herdou do avô o nome e o gosto pelo estudo da economia. Roberto de Oliveira Campos, avô do atual presidente, era economista e foi ministro do planejamento que assinou o decreto de criação do Banco Central em 1964. À frente dessa instituição, manterei seu trabalho incansável na busca do cumprimento da missão. Um, assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda, entendida como cumprimento da meta para a inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional. E dois, assegurar um sistema financeiro sólido e eficiente. À frente do cargo, Roberto Campos Neto também defendeu a importância de reduzir a intervenção do Estado no mercado financeiro e garantir um Banco Central mais autônomo. Um BC autônomo estaria melhor preparado para consolidar os ganhos recentes e abrir espaço para novos avanços que o país tanto precisa. É importante continuar avançando na transparência da comunicação da política monetária, que teve melhoras consideráveis nos últimos anos, sempre com vistas a garantir o acesso de todas as decisões e ações do BC. Roberto de Oliveira Campos Neto é mestre em economia pela Universidade da Califórnia e em matemática aplicada pelo Instituto Tecnológico da Califórnia. É também especialista em finanças. Já trabalhou nos bancos Bonzano, Simozem e Santander. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou da solenidade de transmissão da presidência do Banco Central. Ao discursar, lembrou que o Brasil enfrentou uma forte crise econômica e que o Banco Central foi fundamental para a recuperação do país. Guedes também voltou a defender a importância de o Congresso Nacional votar a nova Previdência, que vai trazer uma economia de um trilhão de reais em dez anos. E o que eu digo normalmente para todos os meus interlocutores é simples. Vocês não vão derrotar a equipe de economia ou o projeto do Paulo. Não existe isso. O que existe é o seguinte, vocês vão derrotar seus filhos e netos. A geração contemporânea tem a responsabilidade. Vocês estão nos termos de repartição que quebrou, faliu, antes da população envelhecer. Vocês querem trazer seus filhos para isso? É uma decisão entre os contemporâneos de não abandonarem as futuras gerações ou não as encapsularem na mesma armadilha em que nós caímos.